bom dia pessoal hoje eu vou fazer aqui eu vou mostrar a vocês a minha mais nova ninhada de marrequinhos olha aí são sete marrequinhos nasceram oito mais um não veio a morrer aí sobrou já tô tremendo aqui aí sobrou eu tô de cócoras e sobrou esses setes aí só um pretinho no meio aí mas branco branco mesmo só quem vai ficar esse amarelinho aí esse primeiro aí ó todos os outros vão ficar vão ficar pintadinhos depois chega doendo o meu ouvido agora aqui é um galo que tá separado tá mostrar melhor ele tá separado das galinhas tá aqui nesse espaçozinho a gente coloca e poder ficar separado e tem mais dois ali dois frangos ali e esse aqui não tem mais aquele tem mais dois ali bom marreco é complicado coloca água coloca água e eles acabam com tudo mas eu cheguei aqui agora para fazer esse vídeo e já estavam eles dão um jeito eles procuram água de todo jeito entraram aqui nesse galo aí tava ali na água do galo ali ó tá toda suja e aí eu tenta aproximar aqui e vai ficar o foco vai pegar foco vai pegar foco não sei se vai pegar foco bom são sete marrequinhos não sei precisar agora quantos dias eles têm mas deve ter umas três semanas mais ou menos isso três semanas são o filho dos meus reprodutores e com certeza vão virar além dos marrecos não deu nada para gritar como eu dou o zoom aqui é porque se eu chegar perto dele eles vão correr mas deixa eu ver aqui se eu consigo eu coloquei coloquei eles nesse espaçozinho que eles estavam lá para quem você para quem assiste meus vídeos eu tinha postado que eles estavam embaixo de uma estufa chegaram um pouco mais perto mas aí agora eu trouxe trouxe eles para cá para ficar nesse espaçozinho maior né não só precisa de água porque não dá nada para gostar de água aqui tá um galinho de gigante vou te mostrar como é que estão as peruas uma perua minha pegou uma boba braba isso aqui é outra perua isso aqui é um espaço que tem esse galo aqui com umas galinhas poedeira sabe mas essa peru aqui ela já descobriu ela já descobriu que aqui tem comida farta como peru voa aí eles pulam para ela pula para dentro então todo dia de manhã todo dia de manhã ela está aqui dentro ela está aqui dentro dessas galinhas poedeira porque elas vem ela vem comer sabe que tem comida farta bom vou deixar os marrequinhos aqui e vou tentar filmar a peru ali eles são muito bonitinhos eles começarem a ganhar pena e vão tomar outras cores deixa eu pausar o vídeo aqui e ir lá na perua voltando aqui essa é a perua dizem que pois tem um grupo de criadores a cabeça dela não tá preta não tá gente é ela tá preta porque disseram que era só passar óleo queimado e a gente passou a doença não é essa não a gente passou mas se vocês notarem aí ela tá com a cabeça com um monte de caroço não sei se vai dar pra ver deixa eu tentar aproximar aqui vocês tomaram aí que disseram que era bobo entendeu para não ficar quieta eu tremo bastante também sabe olha aí na barbela dela no bico os caroço certo eu acho que ela ela essa perua é o seguinte o histórico dela ela há pouco tempo atrás ela tava num ninho chocando só que nesse ninho deu uma peste de piolho tão grande que essa perua com 20 menos de 20 dias a gente teve que tirar ela do ninho vocês podem ver aí no bico os caroço na barbela certa a gente tá tratando com tuia mas o corpo dela tá todo lindo deixa eu aproximar mais um pouco pra ficar melhor olha lá no bico isso tudo preto aí no bico são os caroços tá essa parte branca aí já caiu o óleo queimado mas isso aí preto que vocês estão vendo aí na frente na frente do olho em cima do bico são os caroços tudo é caroço parece que deu uma diminuída por causa aí nesse local aí da barbela era muito cheio muito cheio mesmo mas aí já deu uma diminuída vou até pegá-la de novo depois que eu tive aqui hoje eu tô fazendo o vídeo é terça-feira e da última vez que eu tive aqui foi na sexta-feira então olha aí ficou bem nítido pra vocês agora pegou aqui aqui aí os caras me disseram que era boa né eu tô tratando com tuia tuia passando na na cabeça dela nessas verrugas Só que não está só na cabeça Ela tem também no corpo No corpo todo Então é o seguinte Me disseram que era boba Mas se vocês aí Que criam perus Soberam me dizer algo mais Se realmente é a boba ou não é Eu sei que essa semana Eu vou vacinar o restante Do peixe dos bichos Sim Aí ela estava chocando E com menos de 20 dias Essa perua a gente chegou no ninho Ela estava com o pescoço caído Não reagia para nada Entendeu? Estava muito, mas muito fraca Então a gente teve que tirar ela do ninho Tirou e teve que dar uma medicação Uma vitaminazinha Porque ela estava simplesmente muito fraca Se ela continuasse lá no ninho Ela iria morrer Mas Deixa eu voltar aqui Que vocês já viram Armadorismo é assim O dedo até aparece no meio Então pronto Aí a gente teve que tirar ela do ninho Para ela se recuperar A gente teve que espalhar Espalhar os ovos Em outros bichos Em outras aves Que estavam chocando também Deixa eu levantar aqui A perna está doendo Então a gente teve que espalhar os ovos Em outras aves Para poder terminar O processo de choque A chocagem A incubação Mas aí Eu acho que pelas defesas dela Que baixaram Ela ficou muito fraca Aí Ela pegou isso aí Entendeu? Aqui eu vou fazer o vídeo Aqui ó Vou filmar aqui Essa galinha Ela tirou dois pintinhos indiganto Eu não vou chegar muito perto Tirou na De quinta para a sexta Resolvi deixar aqui Resolvi deixar com Com a galinha Colocamos ela para chocar com Quinze, dezesseis ovos Acho que foi muito ovo Para 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 essa galinha Aí Só nasceu Esses dois Ali no canto lá Esses são os gancinhos Os gancinhos que estão Descendo Já vão fazer os três meses E vão para Não ser solto Bom pessoal A vida é essa Então até A próxima Valeu Tchau Tchau